Em Itu, no interior de São Paulo, a gente conhece muita coisa. Quem chega a Itu, a 100 quilômetros da capital, logo de cara percebe por que a cidade tem a fama de terra dos exageros. Além do semáforo, o orelhão e outras lembrancinhas impressionam quem vem aqui pela primeira vez. Mas Itu é maior do que isso. Tomar banho era assim. O 3 em 1 era deste tamanho. Rádio, TV e vitrola. E a máquina que mais parece um robô era a geladeira. Uma grandiosa cidade com muita história para contar.